Você já deve ter ouvido falar sobre objeção, objeções, o que são, como funciona, né? Por que eles até apalham a venda, é o que eu vou explicar ao longo desse nosso vídeo. Você está comigo nessa? Bora lá! Aqui é o Victor Palandri, e objeção é todo obstáculo que você encontra numa venda que é criado na cabeça do seu prospect. Então, resumindo, é o que a pessoa usa de desculpa para não comprar de você. Então, por exemplo, você vai vender um carro, né? Você é vendedor de carro. Aí o cara chega lá e está querendo comprar um carro, ou seja, ele é um cliente, um potencial cliente bem forte, um prospect bem aquecido, ele chega lá na concessionária e quer vender. E aí você oferece para ele um SUV. Aí ele tem a objeção, putz, mas eu nunca dirigi um carro automático. Será que eu vou saber dirigir um carro automático? Aí você tem que quebrar essa objeção para conseguir vender o carro automático. E ele vai falar assim, puxa vida, mas será que eu não deveria comprar um carro mais barato? Porque a gente vive num momento de instabilidade, né? Deveria comprar um carro de 50 mil, não, de 100. E aí você tem que quebrar essa objeção. E a venda nada mais é do que você quebrar várias objeções até a pessoa não ter mais um motivo para não comprar de você. É basicamente isso. A venda se realiza quando não há mais objeções. Porque se há uma objeção, ela pode deixar de comprar. Então, é extremamente importante a gente não se dar conta disso. Por isso que quando a gente vê uma página de vendas assim, a gente tem que analisar não só se está bem escrita, se está bonita, mas se ela está conseguindo responder as dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Mas não dúvidas do tipo, ah, esse curso é acesso vitalício ou não é? Esse curso tem quantas horas? Tudo bem, isso pode ser uma objeção no caso de algumas pessoas. Ah, eu só compro se for acesso vitalício. Pode ser uma objeção. Mas no geral não é. No geral as objeções são muito mais profundas e enraizadas. Por exemplo, será que eu preciso disso? Será que isso funciona? Será que isso vai funcionar para mim? Então é basicamente, vamos pegar um programa de emagrecimento. Esses são as objeções mais comuns que têm. É batata. A pessoa vai falar assim, putz, será que isso funciona? Será que essa dieta funciona? Aí você vai lá e prova que a dieta funciona. Você traz resultados, traz pessoas que tiveram grandes avanços, traz métodos científicos, respostas, etc, etc, etc. Beleza. Aí a pessoa fala, funciona. Aí vem a outra objeção. Será que essa dieta funciona para mim? Porque eu já tentei outras e nada deu certo. Aí você tem que matar a objeção. Você tem que explicar por que a dieta vai funcionar para ela, mesmo ela já tendo tentado outras dietas. Beleza. Aí você resolveu essa objeção, ela acreditou em você, que isso é importante. Ela tem que acreditar no que você fala. E aí ela vem com outra objeção. Ah, mas será que eu preciso disso agora? Aí você tem que falar. Ó, você precisa disso agora, porque quanto mais peso você ganha, mais difícil é de você emagrecer. Então o seu trabalho vai ficar cada vez mais árduo se você não começar hoje a cuidar da sua alimentação para começar a perder peso. É muito mais fácil você perder peso agora, que está com 100 quilos, do que no futuro quando você estiver com 130. Então o pessoal vai falar, putz, é verdade, eu preciso disso agora. Ah, mas será que não está caro, né? Será que eu consigo encontrar mais barato? Aí você tem que explicar. Olha, você pode até achar outras opções mais baratas aí, mas o meu é o único que dá a garantia de 90 dias. Se em 90 dias você não perder pelo menos 10 quilos, a gente devolve o dinheiro. E é isso, e é aquilo, e os seus argumentos. Você vai falar, puxa, é verdade, então eu estou mais seguro agora. Ah, só para fechar então, será que é muito difícil de colocar em prática? Será que eu vou sofrer? Será que minha família não vai rir de mim? Aí você fala, não, é muito tranquilo, você não vai precisar nem mudar a sua alimentação, sua família nem vai perceber que você está em dieta, porque não se parece uma dieta. Na verdade, é muito mais simples e muito mais fácil do que você imagina. Piriri, pororó, piriri, pororó. Aí a pessoa fala, poxa, beleza, então é isso que eu preciso mesmo. Eu vou comprar. E aí a pessoa vai lá e passa o cartão. Então, percebe como a venda é uma sucessão de quebra de objeções com novas objeções que surgem? Então é importante você, como copywriter, como vendedor, profissional de marketing, de vendas, publicidade, enfim, o que seja, é você cada vez mais trabalhar essa questão das objeções, é você trabalhar essas dúvidas que as pessoas têm, mas não dúvidas sobre o produto, dúvidas sobre ela própria. Será que eu consigo? Será que eu tenho dinheiro? Será que eu sou capaz? Será que vai me dar muito trabalho? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou perder não sei o quê? Será que eu vou ficar muito nervoso, muito estressado? Etc, etc. Então, quanto mais você conseguir resolver esses problemas que as pessoas têm, essas dúvidas que impedem a venda, mais você vai conseguir ter resultados, tá bom? Outro ponto muito essencial de estar falando é que nem sempre as objeções vão ser óbvias, vão ser claras, tá? Porque nem sempre as pessoas assumem as objeções que elas têm. Então, a pessoa pode falar para você assim, olha, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Só que, na verdade, ela tem dinheiro. Porque se ela sair da sua loja, vamos supor, você está vendendo um sapato de R$200, Ela fala, não, eu não tenho dinheiro, não vou comprar. Aí você fala, ah, então eu não tenho o que fazer. Ela não tem dinheiro, ela vai sair da loja. Ok, só que aí ela vai no McDonald's e gasta R$50. Depois ela vai na Batio de Latte, toma um sorvete e gasta mais R$25, já gastou R$75. Então, ela sai de lá e, sei lá, paga mais o estacionamento, paga isso, paga aquilo. Quando vê, gastou mais de R$100. E o cartão de crédito não tem limite. E no dia seguinte já perde pizza. Então, na noite já perde pizza, gasta mais R$70, já gastou R$170. Então, no caso, ela tem dinheiro. As pessoas, 90% das vezes, tem dinheiro para comprar o seu produto. O problema é que a pessoa acha que o valor do seu produto não compensa o preço que você está cobrando. E aí a gente entra numa outra questão de copy, que é a diferença de preço e valor. Preço é o que a pessoa está pagando, o valor é o que ela recebe. Se ela não sentir que ela está recebendo algo muito bom pelo preço que ela está pagando, ela não vai pagar. Então, essa é uma objeção clássica de preço. Por exemplo, vamos imaginar um tênis Jordan, um tênis Air Jordan. Você vê lá por R$2.000. Você pode falar assim, putz, esse tênis está caro, R$2.000. Mas aí se você descobre que esse tênis é raro, por exemplo, e poucas pessoas têm, poucas pessoas tiveram a oportunidade que está sendo vendido por R$8.000 na internet, já não muda um pouco a percepção? Você já não acha mais o tênis de R$2.000 caro, você já começa a achar ele até barato. Porque se ele está sendo vendido a R$8.000, você pode até comprar para revender por R$4.000. Então, é uma oportunidade muito boa. Logo, preço e valor é muito relativo. Não existe caro ou barato. O caro é quando o valor é menor do que o preço. E barato é quando o valor é maior do que o preço. Então, uma Ferrari por R$500.000, uma Ferrari nova, zero bala, lindíssima, 2021, por R$500.000 é barato. Porque uma Ferrari desse porte custaria uns R$2.000. Agora, dois ou mais, né? Agora, se você falasse Fusca, velho, de 1950, todo lascado, está valendo R$100.000, ou então até mesmo R$30.000, você vai achar caro, porque não vale. Logo, não existe... A questão de número é muito supérflua. R$500.000 pode ser barato, enquanto R$30.000 pode ser caro. Quer dar um exemplo? Um absorvente para um homem, por R$5, R$3, R$2, vai estar caro. Por quê? Porque o homem não vai usar o absorvente para nada. Então, a questão do público também faz muita diferença, né? Você tentar vender para o público errado, ele sempre vai achar o seu produto caro. Mesmo que o seu produto esteja em um preço bom. Quando você vende para o público certo, a dinâmica muda. É como vender arte. Você vai vender arte para alguém que não valoriza arte, qualquer coisa vai estar caro. Um quadro de R$100 vai estar caro. Agora, para alguém que valoriza arte, o pessoal vai pagar, às vezes, R$30.000, R$50.000, R$100.000 em um quadro, porque ele enxerga valor naquilo. Então, é interessante analisar esse ponto de vista, em relação ao seu público e as objeções. A objeção de que o seu produto está caro, ou então, o cara não tem dinheiro, não é porque ela realmente não tem dinheiro, ou porque está acima do orçamento dela. Não, porque ela vai gastar com outra coisa. Ela não conseguiu enxergar valor naquilo que você está oferecendo. Então, você tem que reber a outras objeções. Por que a pessoa não enxergou valor? Ela acha que aquilo não vai resolver o problema dela? Ela acha que não vai combinar com o look dela? Ela acha que o produto não vai durar muito, por isso que ela não vai comprar? Ou então, ela acha que consegue um preço melhor no concorrente? Qual que é a objeção real por trás que está fazendo ela tomar essa decisão? E quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil. Isso é, inclusive, normal em qualquer nicho. Todo nicho existem objeções que a pessoa não assume e que você, como copy, que você, como vendedor, como empreendedor, você tem que saber. É conhecer melhor o público do que eles mesmos se conhecem. É saber assim, putz, ele está falando que não quer comprar porque está caro, mas na verdade ele não quer comprar porque ele tem medo de fazer e dar certo. Ele tem medo de ter que trabalhar, de ter que fazer as coisas e não ter tempo. Então, a verdadeira objeção dele não é o preço, é o tempo. E aí você consegue lidar com isso na sua argumentação e o preço passa a ser, deixar de ser um problema. E a sua conversão aumenta mais. Combinado? Então, essa é a dica final. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, deixar o seu comentário aí embaixo. E também, no link da descrição, tem um e-book grátis para você baixar que traz os motivadores humanos por trás de toda a decisão. É incrível, você vai entender melhor porque a gente compra o que compra e porque as pessoas agem como agem. É essencial para a gente entender persuasão, tá bom? É isso, espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí